Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação na rede a impressora HP Laser 408DN. Caso esse vídeo seja útil para vocês, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para você ser notificado assim que saíram os vídeos novos. O primeiro passo, você liga a impressora, pega o cabo de rede e conecta aqui na porta de rede. Ela tem duas portas, a porta USB e a porta de rede. Você conecta aqui com o cabo RJ45. Uma ponta vai na impressora e a outra ponta do cabo você liga lá no roteador. Após você colocar o cabo de rede lá na impressora, você vem aqui e configura a impressora, deixa ela no modo DHCP. Vem aqui no painel, menu, clica nesses três pontinhos, seta para a direita e vai até em rede. Clique. Depois TCP e IP novamente. Aqui você seleciona DHCP. Dentro de TCP, barra IP, tem boot, static e DHCP. Deixe ele marcado e clica em OK. Vai ficar salvo. Vai ficar assim. Após isso, clique em voltar. Aí já está pronto, configurado em DHCP. Agora vamos baixar o drive da impressora. Na linha de pesquisa do Google Chrome, você digite aqui, Drivers HP408DN. Agora na primeira linha de pesquisa, vai entrar no site da HP, já com o nome da impressora, HP Laser408DN. E agora tem os drivers necessários para fazer a instalação. Clique aqui nessa setinha. Novamente. Agora aqui tem os drivers. Clique nesse aqui, 22.2 MB. Nesse segunda opção aqui. No canto superior direito, ele vai descarregar aqui o instalador para essa setinha. Após isso, é só você clicar em cima dele. Aguardo um minutinho, que começará a fazer a instalação. Lembrando que o cabo de rede já tem que estar na impressora, né? Conforme foi falado e configurado. Impressora ligada e em modo DHCP. Clique em sim. Vai extrair os arquivos que estão compactados. Clique em avançar. Selecione aqui o contrato, as duas opções. Avançar. Aqui tem duas conexões. Você pode fazer a instalação. Conexão USB e conexão na rede. Eu vou deixar na descrição desse vídeo como faz a instalação na USB. Clique aqui em conexão de rede. Avançar. Conectar a impressora usando um cabo Ethernet, né? Já está lá o cabo azul. Avançar. Vai procurar a impressora. Achou a impressora na rede. HP Laser 408. Vai instalar nessa aqui. Avançar. É muito rápido e muito fácil e muito simples. Após essa instalação, já vai pedir para fazer uma página de teste. Instalação concluída. É só você selecionar aqui. Imprimir uma página de teste. Pode marcar isso aqui também. Toda a impressão que será feita, ativa o status da impressora e monitor. Se você quiser deixar marcado aqui, pode também. Clique em concluir. Instalação concluída. Impressora na rede. Agora, se você quiser fazer a instalação dessa impressora em outros computadores aí na rede, é só repetir o mesmo processo. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, ative o sininho para você ser notificado assim que saírem os vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.